O antigo Ark que você conhece está prestes a morrer, mas um novo Ark está nascendo, e não é o Ark 2, mas Ark Ascendant. Uma versão remasterizada do Ark antigo no motor gráfico mais novo, mas isso acende um alerta para muitos jogadores do tão amado jogo, se não o maior jogo de dinossauros do mundo. Ark foi um sucesso enorme, isso é um fato, e ainda é. Apesar disso, ainda tem rumores que após a empresa original criadora de Ark ter sido vendida para alguma empresa chinesa, as coisas andam meio que nebulosas. Minha maior preocupação aqui é como o novo Ark vai ser aceito na comunidade. Após a polêmica de vender um upgrade, mesmo antes ter sido anunciado como update gratuito, ainda tem a questão de que milhares de jogadores vão ter que se adaptar para poder conseguir jogar o jogo. Arca Ascendant será criado e remasterizado na Unreal 5. Esse é o motor gráfico mais recente da Unreal 5, e pouco explorado ainda. O que me preocupa é o quanto de bug e má otimização poderá vir com esse update. O fato de eles também dizer que vão fechar os servidores do antigo Ark também é preocupante. Mas não passa nem perto da necessidade de que vai ser preciso comprar um novo hardware de nova geração para poder rodar esse jogo. Que no fim das contas, pode vir lotado de bugs e quebrado. Mas isso a gente já conhece de Ark. Bugs até hoje tem. Mas o que é preocupante não é isso, porque bugs e otimização com o tempo, eles podem consertar. Mas a maior preocupação é um rumor forte de que Ark Ascendant, se ele não atender as expectativas da nova empresa em curto prazo, isso pode ser prejudicado e até mesmo cancelado. Servidores podem fechar por não mais serem financiados. Sim, ainda tem uma questão financeira que rola nos bastidores aí. Que Ark está devendo milhões para um tal servidor. E que para pagar essa dívida, vai ser necessário todo sucesso de Ark para que isso venha a se concretizar. Um pouco nebuloso essa história e preocupante. Levando em conta que estamos perto desse upgrade da Next Gen Unreal 5 e ainda nada foi mostrado de Ark Ascendant. Tudo isso pode ser apenas teorias ou rumores? Pode. Mas o bom e velho ditado aqui, onde a fumaça a fogo pode se encaixar. Vale lembrar de que a mesma empresa que comprou o Ark, também desenvolveu Dark and Light e Outlaw of the Old West. Outros jogos de sobrevivência que estão abandonados até hoje. Vamos aguardar o lançamento de Ark Ascendant e torcer que seja um sucesso. Obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva-se. Obrigado. Obrigado.